E aí pessoal, beleza? Matheus aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês Duas músicas que eu escuto muito dentro do carro Quando eu estou dirigindo, certo? São dois raps E os dois são de um próprio De um só compositor, certo? E pra mim, assim, são músicas legais Que eu curto Mas se você não curte, me desculpa aí, mas eu curto Eu acho que você também vai curtir, certo? A primeira música que eu Ler aqui é do Nossa, o cara vai ler muito Nossa, eu senti a música, perdeu aí Mas é do Crois Eu sou o Rapstar Vai É o Crois que tá na voz É, passei, mostra o foco Vim do fundo ao topo Sou um Rapstar Tá fofo, então deixa estar Garoto, eu sou um Rapstar Dizem que sou louco Só que louco é pouco Eu sou um Rapstar Tá fofo, então deixa estar Garoto, eu sou um Rapstar Fui diagnosticado Um louco consciente Agora eu tô de volta Cheio de futuro à frente Elas vem quente Como se eu fosse Então galera Essa foi a música 1 do Grois Se você curtiu hoje, já deixa o like E agora vamos pra música 2 do Crois também, certo? Simples e So Fisticada Mano, não sei falar essa palavra Que eu tenho que ler Mas é simples e sofisticada Também é do Grois Vou sair no rasante Mas nem sei pra onde ir Roteio dirigir a não ser O meu jet, esqui, assento Tudo verdinho Esqueço a popularidade Foda-se os paparazzi Só quero mais viagem Me sinto atrás das graças Dentro da grande cidade Não existe privacidade Não existe só liberdade Só abuso felicidade Igualdade Uma vida sem fim Corro atrás da grana E as mulheres correm atrás de mim Só quero me divertir Com mulher independente Pra fechar no meu time Tem que ser competente Tem que ser inteligente Porque o mundo não tá cruel Tem hora que acha Que somente os cães irão pro céu Eu não tô de chaveu Se for mulher e dinheiro Maluco, eu sei que tô falando A alegria delas É ver o meu bonde chegando Causando, jogando Mas é isso aí, pessoal Se você gostou, deixa o like Ajuda e fortalece o canal sempre E por favor, se você não gostou de nenhuma Comente aí a sua música preferida Que você escutou no seu carro Que eu vou estar fazendo uma Uma playlist 2 Certo? Se, bom Se Paz É Nossa, o cara dá um buguinho aqui Se Nossa senhora, Matheus Se bater 5 likes no primeiro vídeo No primeiro link que eu deixar na descrição Que é da minha página Da minha página no Facebook Eu vou estar Colocando o Continua 2 Pra você que não viu Continua 1 também Aí no segundo link da descrição Beleza? Vai lá e deixa seu like também Que o Continua 1 Pra quem não sabe É o meu dia a dia E Que todo final eu vou colocar o Continua Certo? Por exemplo Tô aqui, pá Terminei Vou colocar o Continua Que no segundo vai Enfim Vai ir no in e nunca vai acabar Beleza? Porque é o Continua E bom Se você não viu o Hashtag 1 Tu Continua Tá aí na descrição Eu vou postar o Continua 2 Hashtag 2 Se tiver Se controlar Fazer 5 likes também Lá volta só um like Pra fazer 5 Então vai lá e fortalece Certo? Vai lá e ajuda com o seu like Se você também não for inscrito No meu canal Se inscreve Apertando No botão Linho vermelho Que tá aí embaixo Que vai estar ajudando E Pra você que não assistiu O nosso primeiro carro vlog Terceiro link Na descrição também E é isso Só que for ter fé Eu vou desejar o seu caminho Fui! Uh! Eu só sei Que além de tudo Eu tô bem A vida não é um videogame Mas teve cada fase ruim Que eu já passei Carrego um pouco disso Tudo comigo Sonhos interrompidos Amores mal resolvidos E é isso Não é um videogame Eu vou desejar o seu caminho Tipo haben